E aí, vocês fugidos da chuva, hein? Fugidos da chuva, tão tudo sequinho, né? Tudo seco, deve pra escapar da chuva, né? Entraram pra dentro, né? Uma chuva danada. Aí o tempo. Agora aí vocês gostam, né? Uma agulhinha, uma laminha, pra vocês chafudar na lama, né? Já tem ali, ó, um guerreiro enciscando ali. Isso aí eles gostam, isso aí eles gostam. Chafudar na lama. Não tem melhor não, menino. Olha aí, ó. A vida que eles pediram a Deus. É igual a história de pinto no lixo. Tá feliz igual pinto no lixo. Tinha acabado de botar ali ração pra eles, molhou. Mas tem nada não. Eles acham bem a molhada mesmo. Olha aí o que é que eles gostam aqui, ó. Gostam de chafudar na lama. Tá vendo aí como é? É os guerreiros ensaiadinhos. Futuramente, galera, vai tá... Vai tá feito aqui, ó. Vai tá coberto, se Deus quiser, uma cobertinha aqui pra cá. O que sobrar ali, a gente vai botar de grama. Vai fazer um gramado aqui, um quadrado de gramado aqui. Vai ser tudo gramado aqui esse quadrado. E essa parte de cá vai ser piso, né? Vai ser o piso, né? O piso da mesma largura da coberta. É, vocês tão gostando, né? Tão gostando. Manda um salvo aí pros inscritos. Manda os inscritos aí compartilhar. Ali os cruzadores, galera, ó. É, tem um cruzador sendo usado pra... Sendo usado pra depósito. Mas quando a gente fizer ao lado de cá, vai ser desocupado. Aquele ali, ó. Aquele tecido. Vai ser desocupado e vai ser... É usado pra colocar mais animais, né? Tem o produtor e as galinhas, né? Então é isso aí, galera. É isso aí. Tamo junto e misturado. Super sadinho na área aí, mostrando um pouquinho da nossa humilde criação, humilde cocheira. Mas de sangue, banco genético, galera. Tem de sobra, viu? Isso aqui no crescimento, eu vou estar mostrando pra vocês aqui o que é genética, viu? Pode ter certeza. Ali tá o... Heterose com a galinha Papa Carneiro. O Carijó ali, só a cabeça de fora onde você está dando pra ver daí. O Carijó, a magia no poleiro. Dom Rochão com a Bruxa, com a Heterose. E ali o... O frango e a franga da Riffa e a galinha Barbuda Pintada. Se eu pudesse, eu tava aqui 24 horas, galera. Se não fosse as outras ocupações. Mas vai chegar o de comer e dedicar só ao criatório, se Deus quiser. Tamo junto e misturado, meu gado!